De outra época, elas vieram para os tempos atuais para ensinar e trazer o passado para essa turma aqui, na Casa da Cultura Rogério Cartoso. São as simples, mas significativas bonecas Abayomi, símbolo de resistência, tradição e poder feminino. Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, que será em 20 de novembro, foi realizada uma oficina para aprender a confeccionar a boneca. Mas antes, todas as participantes assistiram uma palestra com a psicóloga Maria Lúcia Leão. Aqui no Rio de Janeiro, ela é escondida, né? Por que a barulha vai ser tão discutida para a gente? Por que essas bonequinhas, a gente olha e vê a história que não nos encanta? Porque é da nossa natureza. A profissional falou sobre o papel da mulher na sociedade. Esse encontro, esse valor é algo que constrói a nossa essência e que faz a gente, o ser humano, melhor. A Abayomi, ela traz em si um símbolo de uma riqueza muito grande para nós, humanos, que é relacionada à maternidade, ao cuidado, ao sacrifício que uma mãe faz para o bem de um filho. Então, isso faz parte das nossas raízes, né? Nas nossas raízes humanas. E a gente tem a graça de ter em nossas raízes esse folclore, essa história tão bonita, né? Das nossas mães negras que trouxeram para nós até hoje esse legado de cuidado, de amor e de bem-estar, e de querer o bem do outro. Depois foi a vez de colocar a mão na massa e aprender a confeccionar a boneca Abayomi, que traz grandes aprendizados. E quem ensinou a fazer a peça foi a arte educadora Regina Buzo. Ficou um beijinho mais curto. Ficou, ó, se eu chego, não assim não vê nada, ó. É uma história muito comovente. Eu aprendi a fazer faz um ano. E agora eu estou, como multiplicador, ensinando a fazer. Todo conhecimento da gente só funciona se a gente passar adiante, né? Uma moça mesmo aqui, ela ficou emocionada só de ver a bonequinha. É uma coisa que fala das nossas raízes, né? Falar da gente quando era criança. É um presente precioso de verdade. A gente sente isso quando ganha, quando dá. Feita somente com nós, sem nenhuma costura, parece fácil. Mas tem que ter paciência. Difícil não é, mas como eu sou meio desajeitada, para mim está muito difícil. Mas é uma delícia, né? Está sendo muito gostoso a gente poder conhecer um pouquinho mais da nossa cultura, das nossas raízes. Isso está sendo muito legal. Para os participantes, um momento único. E eu pensei agora, levar para as crianças, não vou levar só uma bonequinha, um brinquedinho. Não, é uma forma de ensinar a história para elas, né? Quem nós somos, de onde nós viemos, o que nós fizemos e todas essas coisas. Eu achei lindo, lindo, lindo. E foi assim que essa turma comemorou o Dia da Consciência Negra, de um jeito especial. Todo mundo tem uma relação no país, com a comunidade, na família. Então, a oficina, ela traz que a gente resgata. Faz esse resgate da afetividade. Elas arrancavam os seus corpos um pouco contínuos para fazer essa boneca. E essa boneca, ela tem, assim, para a criança, um amor muito grande, porque é dado pelo seu amor.